Bom, Bom, Então, esse é o ponto de vista, eu quero dizer a minha família, o instante de martir, não vamos falar de ponto de vista, de leitura, a gente não vai falar com a gente, porque você vai falar com a gente, cada vez que eu faço uma vídeo, um grupo de Congolais, vai falar com a gente, uma gente vai falar de coisas que não vai falar com a gente. Primeiro, você tem o cato, tem o cato. Temos um cato, no cato, no cato, na conta aqui na midi 30, porque, efectivamente, na porte na junho que é belé, no qual é que está des aére ao Kangama, na televisão está des aére ao Kangama, todo é a tol, para que não se abençoe a uma junta de la francophonie. Então, acessem na cidade de a faculdade para para o Guilheri ou para o Angata. Então, 1, 2, 3, é isso que é impossível, porque é uma junta de alí, na sala, o governo do sala, para que não se abençoe a uma junta de la francophonie. Mas não é que a ponto de vista, nos apres, nosso ministro de Anabiso, ministro de l'Intério, o governo de Anabiso, nós estamos entendidos com a ministro de Anabiso e, principalmente, o modelo de a Salleli Maka Mwangô. Eu penso que, quando o vice-presidente pode vir fazer uma declaração, o povo, não há mais, não é só tudo em sua possessão. Mas lá, nós temos a l'impression que o vice-presidente é limitado. E isso é consta que o Nastad O lendemão O meu nome éelecido E ele já era muito importante O Nastad é muito mais importante Que o Nastad é o ministro provincial Ministro provincial e intérieure O que é isso? É iliado Kinshasa Agora o policial e o que é isso? O que é? Ou pelo Kambuana Só que o caso que ele vai Não é que não é que o ministro interior Eu acho que ele é muito mais carregado Na minha cama, este Situação de segurança na este que Na minha cama, ele quando está de martir Primeiro elemento Na quatia está de martir Na quatia está de martir Todos lá que a a peu près Allez, estimada a peu près 120 mil places E não é a primeira vez que o estado é plein como isso Na 120 mil places Lelona Kishasa Yave ao menos 100 mil smartphones Android O que eles foram filmados Na tique ali como o no Plase na venda que na tribuna d'honneur Incidental é que o nosso salão E é umenta Que é umenta Que ele foi Que ele foi Na tique ali como o no Balei que o no Balei que o no Balei que o no Balei mais o que o no Balei que cumprir Balei que o no 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 Salão é como a ali que o no Tribuna dhonneur Balei que o no Na mona Que o no eu falo em tantos, eu falo em tantos. Mas quando há um estado, e bimbe, há um estado de martir, há um telefone. Em todo caso, sob preuva de apoio, não vou falar, 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 não vou falar que se eleva com o personagem, não vou falar, 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 não vou falar. Quando a gente diz que existe 11 morcegos, tem 11, 11 maybes liados ao estade. As morques s'emple... As morques com s'emple, Des mortes Sinon morgue à nous On reçut des mortes Mais avançar Como ça Des chiffres 11 mortes Je pense quand même Que les ali Procedure incomplète C'est une procédure incomplète Il fallait mener une enquête Cette nuit là Parce qu'il y avait quand même 2500 policiers au stade 2500 policiers e 2000 agentes de segurança. Il y a uma agência privada. Eu estou filmando para mimar meu lado. Eu estou filmando para mimar meu lado. Eu não sei. Eu estou com o vice-presidente da República Democrática do Congo. Eu estou com a anunciado na minha média. Eu estou com a gente. Eu posso me poser a questão. Eu estou com a gente. A polícia não está com a gente. Eu estou com a gente. Eu estou com o marketing. Eu estou com a gente. Mas, os policios, eles estão com a gente. Eu estou com a gente. Um en débito de 10 mil pessoas que vinham em mesmo tempo para mimar meu lado. Eu estou com o trigo de martyrs. Eu estou com a gente. E eu falei, por onde eu estou entrado Eu queria que a noite, o ver, lundi, no mercador E se eleva, que a flac, que a gente, que tem a conta O meu a gente que tem o que tem o que tem, porque eles gostam Porque eles me fizeram priori Então, para eu ter a responsabilidade É claro que o organista tem o seu ponto de vista mas o organizador fez reuniões com a polícia, o organizador fez reuniões com o instrumento, o organizador fez reuniões com o STAD e o STAD é permanente e mesmo aqui, eu me lembro que a STAD é mais que o STAD é mais que mais que a plus de 6000 ténas pelouse malgré que o mesmo que proteja o gazon, e isso que foi respeitado. Então, o que eu estou a dizer é que o mundo está em compreendimento, o bazo a rechauffe as bimbeté, não é que o geralmente em uma cidade em Kinshasa, deve haver mortes na casa em Kinshasa. Mas o único que o comerte a usado é que o STAD é que o STAD é que deve ser um site? O que deve ser um site? Donde o porço é que é que o STAD é que seu site é de Kinshasa é de Kinshasa é de no lugar. Compre que no lugar é apenas sincrito, a respeito de car garage ele, um 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 a genteが進 permeó o destino, onde eles nãoam, eles nãoam fr yours todos sejam todos, conforme a questão de isto todos têm sua responsabilidade todos é dignidades da República todos os deputados honorestais não é fazer, por exemplo, a polícia não tem lá na televisão não tem lá na direita não tem lá não tem lá você tem, porque tem uma defesa tem tudo que eu disse tem tudo que eu disse tem tudo que eu disse não tem isso aqui Senão eles não são irresponsáveis Eu prefiro lhe dizer a quem de droga Quando ele faz um testo, por exemplo Eu vim para testar Afin que, de derrubar toda a verdade Mas uma enquete sériação deve ser menada Há ao menos 120 mil testos Na stade Na página de Facebook Nós publicamos uma foto Eu tenho 5 anos Eu tenho 5 anos na stade Eu tenho 5 anos Eu tenho 6 anos na stade Eu tenho 5 anos na stade Eu tenho 5 anos na stade Porque nós estamos rassurados Com 2 mil 500 policiais Com 2 mil agentes de segurança Que a segurança era suficiente Para os indisciplinados Que eles virem com seu ticket Eu tenho 5 anos O stade de Tondagina 14 horas 14 horas 80 mil places Mas o vice-premio ministro É isso Não é isso É isso Eu tenho 5 anos na internet O nosso Lá que já está Então eu tenho 5 anos Vitez pendão e na stade Isso o que ele não abunagana Na ruchuru E o salabia mingi O son le 11 mor Du stade Quem chasa na morgava Boi abiso aki chasa Toye bin dengue Populacion abiso demuni Bo kufeli mutu Bo kibotiki opital Leta A kundaga hotel de vil Depui Babama nzuz yu a mbombo Bakundaga bibembe a leta Men koluka koluka bibembe Koluka bibembo ya Ko fonde Ne tozo boya Enquete zawapi O eprouve Avec identité alapui Adres alapui Yaki ebembo E kufaki na kata stade Menga yizna kakibaba baswe Nanobike Nakati ya stade Nanobibie Nakati ya stade Ebembe zate Talaka ebembe na kini Mouta kufi ebembe libanda Mouta kufi na stade Akei sanki Mouta filme Yaki chasa lelo Ba imaj Tozo mounes zaya Mouta za respire Et puis Moutouana o yo Ie-e-e-e-bombe Moutouana soye Moutouana kufaka Papa Bari anyma Gungo Gungo U finena a liboumbo Nasternom Kuroa roja kongo Gungo 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 Se não quer dizer que isso aqui é o lugar da amplitude, a tempo que você quer dizer, mas há de uma caminhada, mas as acusamos, então você quer dizer que isso aqui seria Ali Bookman, até o fim da lipom, finalmente você está aqui no set a norma, é uma invidoração, tudo isso aqui que você quer dizer Aauto no Sgoutis, maison n'a, moviment n'a Então você quer dizer que ela vai ser Cá, não quer dizer que você vai ser Cá, não quer dizer que Você sabe que na cidade, você quer dizer que no cate, comorfismo da cidade é a cidade Mas que no cate de matéria é a cidade de mim, Ele está a cidade de matéria e a cêcha de spiritsidade, Não é nada, não é uma luz, não é a luz, não é a luz, não é a luz, não é a luz. Mas a luz do mundo já está ali, não é o luz. O que prov provável que eles estão no estado de martyrs? O que provável que eles estão no estado de martyrs? Você está no lobby, está no estado de mida, está no estado de 21, 30, 22hs. Achou você em seu estado. Quando você está em seu estado, você tem que se olhar, mas a uma hora que você está em seu estado. Mas mas o seu celular em seu estado em seu estado. Meu nome é o telefone do estado. Você tem que estar em seu estado de estado, então você está nos estados? Porque você pensa de tempo em tempo. Em tempur bow o vídeo, mas o ministro da sua entrevista teve um entrevista. E por aí você tem lei, O ministro de Rapsuavila Kinshasa O meu deputado provinciou O meu deputado está na última minuto O meu deputado está no deputado provinciou O meu deputado está no deputado O meu deputado está no deputado Interpeller o ministro do interior M. Tenghete Lito C'est a polis Li Pekin que a trabalhado 2500 policiais déployados Dans o mundo inteiro Cronce que a polis Viene para curtir uma manifestação particular O promotor Supplaya Para a prime dos policiais Os policiais Os policiais querem ter primes Os conveni O producido O organizador E a polis E a seguridade O fazer vários reuniões Cé que é passaram lá Voum lá, o stade de matiz Então nossas palavras estão todos, nós não estamos Johnny, chamachemos da saúde e chamachemos do trabalho, hein? Vamos lá, vamos lá numa sala que tá cinquanteia, a-n total Não, 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 não Eu interrumo o ministro provincial, que constitui o ministro de Interidentified e da Vila de Kinshasa, que trabalha em colaboração com a polícia nacional congola, o IPEKIN, que, por consequência, fez à disposição de l'organizador os 2.500 policiais e que a também aceitado que há 2.000 agentes de segurança dentro dos guardiais e tudo. Tudo o que aconteceu à l'intérieur do STAD a sido maitrisado na minute que seguia. D'ailleurs, os warriors chantaient E aí, a oua coulou na te 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 e ainda há. Mas, do lado da nossa polícia, e eu, como Zakaí Bababa, como dignitário da República, como deputado nacional honoraire e notável da cidade de Kinshasa, eu não posso permitir-me dizer aqui. Eu queria simplesmente apostrofer a legéreté, que eu chamo a legéreté, com a que o ministro do interior se permitiu avançar os números. Ao invés de ir à morgue, ele veio ao stade, eu não sei o que ele veio fazer ao stade. Ele precisava ir à morgue. o mas é a morgue, ele veio ao stade. Ele veio aores. Ele levou ao morgue ou a morgue. Vamos lá, o ministro do interior se tornou bem a morgue, então, se tornou bem a morgue. Os montados do interior que elas foram utilizadas, eles foram testadas em hospitais, os estão estralizados. E depois, numa proposta, o ministro, agora, ele se contredit lhe. Mas, o ministro mesmo, ele se contredit. Vos felicitos polícia. Então... Eu vou fazer uma vídeo aqui no 2 Mas eu tenho um testamento de Zachariah Babassu Que você está aqui no stade No stade é bembezate É bembezate no stade de place É bembezate no stade de place no evento Sabe que é bembezate aqui no bandas Mas tem que é bembezate aqui no stade É bembezate aqui no stade Pô, papá Congolais, você está aqui Você está aqui, você está aqui Na minha vida, você está aqui Você está aqui no bãozate Você está aqui na minha vida Continue fazendo minha vida Você está aqui na minha vida Você está aqui no pessoal Você está aqui Você está aqui no fetê Ministre, já lana mesmo vites na kuluna Já lana mesmo vites na osomele equipmana Bapolisse Já lana mesmo vites na bunagana Bina kua mutu Nasu kiwana